Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que perguntaram para mim nos comentários. Quantos blocos se usa em um metro quadrado? Quantos blocos tem gasto em um metro quadrado de parede? Então aqui eu vou fazer uma conta bem simples, mas que você já vai descobrir não só bloco de um tamanho específico, mas de qualquer tamanho. Você vai conseguir uma continha bem simples que nós vamos fazer aqui no celular. Você vai descobrir quanto material vai de bloco, ou tijolo, ou tijolo baiano, baianinho, qualquer tamanho você vai saber, você mesmo vai saber. Ainda que o seu pedreiro peça o material errado, caso você seja o proprietário, você vai saber fazer as contas e ver quanto o material vai realmente. Nesse caso você for um pedreiro que pede, aquele tipo de pedreiro que pede material mais ou menos na base, você não precisa, você pode fazer a conta e assim você não corre risco de sobrar material ou faltar, tá bom? No caso do material de parede, como tijolo, bloco, enfim. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos fazer as contas aqui do bloco, como se fosse um bloco de cimento, tem um bloco cerâmico, que tem esse tamanho, tá? Ele é 14 por 19 por 39. Então consideramos que esse bloco, o 14 dele aqui, que é a grossura dele, não é tão importante, ele não vai influenciar em nada. O tamanho dele, aqui é 19 de altura por 39 de tamanho, essa aqui que nós temos que ver. Ele é 19 por 39, só que quando a gente coloca a massa, ele aumenta um centímetro, então consideramos que ele é 20 por 40, tá certo? Então qual é a conta? Você vai pegar um metro, a conta é o seguinte, 1 dividido por 0,20 dividido por 0,30, que vai dar 16 bloco e um pouquinho mais de meio. Aqui eu coloquei 16 e meio, mas considero 16 e meio. Vamos fazer aqui no celular, vai ficar bem prático, ó. 1 dividido por 0,20 dividido por 0,40, é igual a 12 blocos e meio, certinho. Então se você vai usar o bloco de 39, cada metro quadrado você vai usar 12 blocos e meio, tá bom? Então veja que a conta é simples, mas vamos fazer mais uma vez com esse outro aqui, tá? É bem simplesinho. Tudo começa com 1. Vamos supor que é o baianão. O baianão é de 14 por 29 por... 19 por 29, 19 de altura por 29 de tamanho, tá bom? E tem o baianinho também aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa, ó. 1 dividido por 0,20 dividido por 0,30, porque ele é de 29 de tamanho, mas podemos considerar 30, porque tem o da massa, tá? Então nós temos 16 blocos e 66, ou seja, um pouco mais de 16 blocos e meio, tá certo? Que é o que eu marquei aqui. Então 16 blocos e meio é o que você vai gastar por metro quadrado, se tratando do baianão, que tem 19 por 29, tá bom? E dá até o baianinho também. Esse também é simples. O meu jeito é 1 dividido por 0,15 dividido por 0,25, que dá... ele é 26 blocos e meio. Então a conta é bem simples. Sempre que você fazer as contas do bloco, você usa esse esquema. Então 1, sempre 1, 1,0,1, quer dizer, 1 dividido por 0, e o tamanho do bloco, mais 0, e altura, tá bom? Ou vice-versa, altura e tamanho. Dessa maneira, qualquer tipo de bloco, qualquer tamanho, você consegue saber quanto vai por metro quadrado, beleza? E pra facilitar melhor, você pode fazer o seguinte, dessa maneira, você já sabe quantos blocos você gasta. Vamos supor que aqui você tem um combo de 4 por 4. Cada parede, vamos supor que tem 4 por 2,80 de altura. Você tem 11,20 metros por parede dessa. Se você usar 11 metros, agora você só vê quantos blocos gasta por metro, não é? Vamos supor que você vai usar, sei lá, vamos supor o bloco de cimento, que vai 12 blocos e meio. É só você fazer a conta de 12 blocos e meio vezes 11,20, que é a metragem dessa parede. Depois que você tem o resultado, aí você multiplica por 4, se for 4 parede. Então qualquer tamanho que você for fazer, é bem tranquilo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se caso você gostar, compartilhe, tá bom?